Ronaldo Chegou na marcação e recuperou a bola E o time parte em contra-ataque David A metida de bola E ele recebe em boa posição na ponta Deixou pra trás a defesa Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar Essa aí vai pra dentro da área E ele consegue afastar a pressão Mandou a bola pro ataque Botou pra correr Está em boa posição Metida de bola por cima Agora a bola é dele Lá vem eles de novo A posição é boa Controlaram a bola por um bom tempo Mas sem conseguir a finalização Vai tentar chegar da linha de fundo Mandou por cima O zagueiro chegou pra afastar o perigo Abriu do meio pra ponta A intenção foi boa Não caprichou no passo e errou A intenção foi ótima Mas na prática Obrigado 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 Obrigado.